Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com os integrantes do show Festa da MPB. Vamos falar também das oficinas para crianças e adolescentes do Circo Girassol. Conheça ainda os vencedores do Prêmio Açorianos de Dança. E começamos com uma boa notícia. Depois de oito anos fechada para a reforma, a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul reabre as portas do histórico prédio na esquina da rua Riachuelo com a General Câmara. Bom dia, Morgana e Miriam. Uma notícia boa para a população do Rio Grande do Sul, principalmente para os leitores do Rio Grande do Sul. Sim, estamos todos satisfeitos, felizes com o retorno da Biblioteca ao seu prédio histórico. E agora também trazendo todos os serviços que estavam na Casa de Cultura e disponibilizando uma novidade para o nosso público, que é o Wi-Fi também. Em breve estaremos ampliando a banda também de internet. Mas para nós é uma grande satisfação estar trazendo de volta esse prédio que é um ícone belíssimo de arte que nós temos. E cultural, onde o público tem acesso à informação, à leitura, gratuitamente. Então a gente espera que a comunidade agora se aproprie novamente deste espaço e deixe os nossos salões repletos de leitores. Bom, o prédio em si que já tem uma série de informações culturais, né Miriam? Com certeza, é um prédio protegido pelo patrimônio histórico, tombado pelo Wi-Fi em 1982. Também os seus bens móveis integrados foram protegidos em 90, em função da beleza e raridade de todo aquele mobiliário e dos bens integrados. E em 2003 também pelo Wi-Fi, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Seria protegido pelo patrimônio histórico do Rio Grande do Sul e do Brasil. E do Brasil, e inventariado em nível municipal pela IPAC também. Então é um prédio que tem um valor cultural imenso pelas qualidades arquitetônicas, pelo estilo, pela história, pelo que representou, por um período, né? Ele foi construído num período positivista, é um templo positivista. Realmente está ali naquelas figuras na fachada, né? Do calendário positivista, estão presentes nos salões, no mobiliário, na decoração. Ele realmente reflete um período importante no estado do Rio Grande do Sul, na primeira década do século XX, né? Ele é muito representativo, é um ícone. E com toda aquela beleza dele que representa o conhecimento, né? Que fazia parte exatamente de um dos dogmas da doutrina positivista. A gente acabou de ver alguns detalhes ali dentro do prédio da biblioteca. Retornar a esse prédio. Os serviços estavam sendo mantidos dentro da Casa de Cultura Mário Quintana, né? Mas a retomada para o prédio também propicia que o acervo como um todo seja visitado e também há uma ampliação desse acervo nesse momento? O acervo, ao longo do tempo que estivemos na Casa de Cultura, ele se ampliou. E continuará sendo ampliado sob diversas formas. Mas nós estamos disponibilizando de forma melhor, com mais conforto, em espaços mais amplos. Então, os cinco setores que são dirigidos para o público, que é a parte do empréstimo de livros, a pesquisa no local, o acesso à internet gratuita. Nós temos um acervo belíssimo e um dos maiores acervos sobre o estado do Rio Grande do Sul, que é aberto a pesquisadores, historiadores, escritores, estudantes. E o setor também, que é o maior acervo também do Rio Grande do Sul, que é dirigido ao público com deficiência visual, que são os livros em braile e livros em áudio. Então, todos esses serviços estão disponíveis neste prédio, estão de volta à sua casa, num espaço com mais conforto agora, e que possa ainda ser ampliado em termos de acervo. A nossa ampliação tem vindo muito de doações, tanto de editoras quanto de particulares, mas a gente tem um acervo bem atual, bem interessante e bastante procurado pelo público. Bom, a reforma ainda não acabou, né? A reforma é cara principalmente pela questão do restauro, reforma e restauro, ainda tem alguma etapa de reforma para ser concluída. Com certeza. É o restauro da biblioteca. É um prédio que tem que ser restaurado porque é um patrimônio. Então, os sistemas construtivos têm que ser preservados, os materiais, inclusive foram restaurados todas as esquadrias, restaurados. Parte daqui que não dá para ser aproveitada é substituída, mas a madeira do conjunto é o mesmo. Inclusive, o assoalho foi todo removido, aqueles tacos numerados, e refeitos os barroteamentos, está com problema de cupins, de umidade também. Então, foram refeitos a parte estrutural dos entrepisos, os assoalhos foram todos refeitos. Todas as esperas para as instalações de ar-condicionado, de instalações elétricas, de lógica, telefonia, estão todas preparadas, estão todas prontas, os dutos todos lá, vão todos passar nesses entrepisos dos dois pavimentos da biblioteca. Então, a parte de restauro estrutural do conjunto da edificação com relação à eliminação das patologias, tanto das umidades descendentes e ascendentes, advinda do subsolo, que tinha ali, nós temos um setor hoje que vai funcionar, um setor de empréstimo, que ela tinha muita umidade em função da parede que está embaixo do nível da rua Riachuelo. E como a rua também foi muito aterrada, ela foi elevada o nível do passeio, a umidade da rua, a água, dos pluviais, desciam pela própria parede da biblioteca. Então, a gente fez todo um dreno, um dreno profundo, um dreno superficial para recolher essas águas. Agora estão completamente drenadas as águas. Foi possível, inclusive, restaurar toda a parte dos rebocos, do subsolo, estabilizar as pinturas murais. Em função dessa umidade, a pintura começa a soltar dos salões egípcio, mourisco e da sala bórdia, onde sobrou pintura, não foi recoberta, vamos dizer, porque nos demais espaços existe a pintura, mas ela está encoberta por aquela tinta PVA, que no futuro se pretende fazer um projeto para a restauração dessas pinturas. Então, falta ainda, foi toda estabilizada, a parte estrutural foi feita, falta ainda fazer a compra dos equipamentos de climatização. É importante que a gente feche a biblioteca, deixe ela isolada, porque ali é uma rua muito movimentada em Riachuelo, passa muito transporte, inclusive caminhões, poluição. Bom, então é uma etapa a ser cumprida, que também demanda muito. Ainda necessita muitos recursos. Mas o simples fato de ela estar aberta, já e restaurada em grande parte, é um motivo muito grande para que as pessoas passem lá, e muito mais também, tipo, se associem na biblioteca, tem essa possibilidade de associar e colaborar com a biblioteca. Sim. Queria agradecer a presença de vocês, certo? Obrigada. E por essa boa notícia que trazem até nós, certo? E esperamos que todos usufruam desse espaço belíssimo. Obrigada. Ok. E ontem foram conhecidos os melhores da dança durante a festa de entrega do Prêmio Açorianos. Conheça os vencedores na reportagem de Patrícia Salvadori. O espetáculo do grupo Cadima Etnias recebeu três prêmios Açorianos. Espetáculo do ano, melhor produção e o destaque em danças étnicas. O Açorianos de melhor coreografia ficou com Corpo Bolados, e o de direção foi para Isabela Gavioli e Lélio Santos, por 4x3x2, quatro trilogias dançadas a dois. Maurício Miranda, por Um Olhar Através D, ganhou como melhor bailarino. E Paola Vasconcelos, com indicações por Corpo Bolados e produção mescla, venceu como melhor bailarina. É um dos espaços que a gente tem reconhecimento na cidade pelo trabalho continuado na dança e suas diversas vertentes. Então, eu estou muito feliz com essa homenagem. Eu não esperava, tinha bailarinas maravilhosas concorrendo comigo, então, realmente é uma surpresa. Prêmio Açorianos, para mim, representa muito trabalho, muita dedicação, muita abdicação e vontade de dançar mesmo, porque, às vezes, é a semana inteira, é sem final de semana, é sem ver a família, ensaio, ensaio, ensaio. É uma bela oportunidade para abrir nossos horizontes e apresentar para cada vez mais pessoas o nosso trabalho e a nossa cultura, que são tão ricas e tão diferentes. Empate no Açorianos, destaque em jazz. Carol da Molim, por Testil, e Igor Zorzela, por O Lago do Cisne, subiram ao palco. O guitarrista Giovanni Capeletti foi o destaque em flamenco. O Açorianos em danças urbanas foi para a Juquinha e o em dança contemporânea para Eduardo Severino. EA Produções ganhou o prêmio para a modalidade dança de salão. A Diene Fernandes foi o destaque no balé. Açorianos destaque para Glenda Duarte, no sapateado, e para Brisa Mahaila, na dança do ventre. É sempre um mérito muito grande. A dança do ventre, eu acho que é o terceiro ou quarto ano que faz parte das indicações. Então, para mim, é uma honra. A Casa Cultural Tony Petzoldo levou o prêmio de projetos de difusão e formação em dança. O Açorianos de Novas Mídias em Dança foi conquistado por Três Vozes Mindvértice, no Trisco ou Triskelion. A melhor trilha sonora foi para o grupo My House e por normótico. O coletivo Mêbios, com Igba, exercício de contemplação, levou o prêmio de cenografia. A melhor iluminação foi de Mirko Zanini, por Espaço Arcabouço. E o Lago dos Cisnes, revisitado, foi considerado o melhor figurino. Três prêmios especiais foram concedidos. Incentivo à dança, o Teatro CIE, Prêmio Mídia, Rádio FM Cultura e personalidade da dança, a diretora e coreógrafa Yara Deodoro, do grupo AfroSul do Modê. É o reconhecimento da nossa missão como rádio pública. A gente vê que os espaços para a comunidade cultural, em geral, para a dança, para todas as manifestações da cultura da nossa cidade, do nosso estado, dança, música, teatro, enfim, o teatro de rua, artes plásticas, esse pessoal faz um trabalho tão maravilhoso, tão interessante e vê cada vez mais reduzidos os espaços para divulgar esses trabalhos. Na cerimônia, que teve condução de Lauro Ramalho, Glória Cristal e João Carlos Castanha, foram apresentados fragmentos dos espetáculos concorrentes aos prêmios. Desde 2008, o Circo Girassol realiza oficinas para crianças e jovens no bairro Bom Jesus. Para marcar o encerramento das atividades deste ano, ocorre amanhã um espetáculo com apresentações artísticas na sede do grupo, para falar sobre o projeto. Eu converso agora com a Débora Rodrigues, uma das coordenadoras do Circo Girassol. Tudo bem, Débora? Tudo bom. Um projeto que, na realidade, de oficinas existe desde 2004, a gente estava conversando mais com essa sede fixa e estabelecida lá no Bom Jesus, desde 2008, e esse ano foram 50 jovens, 40 jovens, que passaram para essas oficinas, isso, Débora? Aproximadamente, é. Esse número de crianças e adolescentes, nós temos todos os anos lá, buscando as nossas atividades, né? Então, a gente já tem um público destinado a isso, no início do ano, a gente sempre já abre, a partir de março, as inscrições para que as pessoas façam contato, demonstrem interesse, e a gente, assim que viabiliza o projeto, a gente faz o contato para que essas crianças possam estar lá, a partir do início das atividades, né? Às vezes, elas são do ano inteiro, essa especificamente, ela foi desenvolvida somente no segundo semestre, então, a oficina, ela durou quatro meses, estamos encerrando agora, na quinta-feira, né? É um encerramento, mas, na realidade, é um fechamento de um... Um processo contínuo, né? Isso, é, porque temos alunos iniciantes, mas temos alunos que já estão conosco há quatro anos, alunos que a gente viu, que a gente praticamente formou eles ali, e viu crescer, e hoje eles estão com a habilidade bem desenvolvida, é claro que isso é uma formação que tem que estar sempre em desenvolvimento, né? Mas é muito bonito de ver o resultado de processos. E quais são essas técnicas e quais serão apresentadas no dia do espetáculo? Então, tem as crianças, né, de seis a doze anos, que a atividade é de iniciação, então, na parte de iniciação ao circo, eles vivenciam técnicas de equilíbrio, em pernas de pau, em arame, né, claro que arame baixo, coordenação motora com a atividade de malabarismo, o tecido aéreo, que também é uma das modalidades que a gente ministra lá, e claro que tudo vem das oficinas de teatro também, toda essa vivência do circo, a gente passa pelas aulas de teatro. Já os alunos da turma avançada, que são os adolescentes, que já estão há mais tempo desenvolvendo, eles trabalham as acrobacias de solo e as técnicas em tecido e lira, que são os aéreos. Então, a demonstração deles já tem um apuro técnico melhor, porque já vem praticando há mais tempo, a gente está lá, eles têm mais frequência, porque no horário extra, a classe, eles vão lá, a gente disponibiliza um horário que eles possam fazer. E alguns já se interessam de uma maneira mais específica com a própria área, ou seja, já demonstram a capacidade ou o interesse de seguir de uma maneira artística com o circo e essa integração que o circo faz, porque é um trabalho, é um processo individual, mas precisa muito do coletivo. Certamente, a atividade de circense, ela propicia esse momento da coletividade, porque justamente no desenvolvimento do aprendizado, da técnica, onde tem um aluno que tem mais dificuldade em adquirir aquela habilidade. Então, o grupo estimula, incentiva, eles têm um momento deles fazerem as trocas entre si de conhecimento e aí que a gente vê o quanto que um pode estimular o colega. É muito bonito de ver esses processos. É claro que no decorrer do processo, a gente vai vendo quem está despontando mais para algumas habilidades específicas. Por exemplo, quem tem mais impulsão vai para salto, quem tem mais habilidade, força, contorção, flexibilidade, vai para os aéreos. E aí a gente vai vendo para onde eles vão direcionando as suas atenções. E o que é mais importante, sobretudo, é que isso mantém eles ali, mantém a atenção, o interesse, onde eles poderiam estar no seu momento ocioso fazendo quaisquer outras coisas, eles estão ali buscando a atividade, o esporte. Ocupando a mente, o corpo e o coração. Então, também vale muito como incentivo o pessoal ir lá e dar esse aplauso e estar conferindo o pessoal. Então, lembrando que a apresentação da oficina do Circo Girasol vai ser amanhã, às 20 horas, lá na rua Simval Saldanha, 286, no bairro Bom Jesus. Obrigada, Débora, pela tua presença. Obrigada pelo espaço. Certo. Bom, a Estação Cultura faz um rápido intervalo, a gente já volta com música ao vivo. Minha musa inspiradora, Minha musa inspiradora, e te diluar. Agradeço ao Criador que me fez um sonhador pra melhor te exaltar. Rima rica dos meus versos, Minha canção preferida, Melodia do meu samba, Vida da minha própria vida, Minha musa inspiradora, Minha musa inspiradora, identidade, Melodia do meu samba, Vida da minha própria vida Estrela que brilha mais que uma constelação Nestas noites de verão Ilumina os dias meus, minha querida Vida da minha própria vida Ilumina os dias meus, minha querida Vida da minha própria vida Amanhã acontece a última edição do ano do Projeto Cultural do Teatro Sinduscom. O espetáculo A Festa da MPB reúne músicos que participaram do projeto em 2015. A gente recebe aqui o Gabriel Maciel, o Matias Pinto e o Cabelo do Cavaco para falar sobre esse projeto. Então, dez edições desse ano, Matias. Exatamente, a gente chegou a décima edição desse ano trazendo os principais artistas, cantores da onda do samba e do choro aqui de Porto Alegre com espetáculos que homenagearam os grandes compositores do Brasil, tanto da música cantada, do samba, quanto da música instrumental. Também tivemos o Samuca da Cordeon, trouxemos o Regional Imperial de São Paulo, Nina Virte, Pamela Amaro, Gabriel Cantor, Ataúfo, para nós esse ano, Nani Medeiros. Enfim, vou me esquecer, porque são vários artistas, ainda bem que foram vários artistas. E a gente conta com a presença do público amanhã para fazer esse fechamento do ano, que foi um ano maravilhoso. A gente reuniu as melhores músicas do ano para trazer os artistas a apresentarem elas de novo. E com a perspectiva do ano que vem também, está continuando esse projeto que privilegia a música brasileira, os compositores, os grandes compositores. E a cena local aqui de Porto Alegre também que nos oferece os grandes artistas como o Gabriel. Pois é, o Gabriel participou da edição de novembro, isso, cantando Ataúfo, né, Gabriel? Cantando Ataúfo Alves, com a participação também da Pamela Amaro, do meu colega da Tribo Brasil, Gabriel Cabelo, do Vinícius Ferrão. Uma grande honra interpretar esse mestre que está completando centenário esse ano. Bom, e nessa última apresentação, o dono volta também, na festa da MPB, tocando Ataúfo Alves. Você já tocou agora e vai tocar mais duas da Ataúfo, né, aqui conosco, né? Vamos interpretar mais uma da Ataúfo e outra da nossa escolha, que é uma valsa, é um presente que a gente está trazendo aí para o nosso público. Que massa. Isso que é interessante também, né, Matias? A gente tem, como tu bem falaste, alguns nomes já consagrados dentro do cenário gaúcho, do choro, do samba da MPB no geral. E também tem essa nova geração, a gente pode dizer que já está se consagrando na rua e na luta, no dia a dia aí, nas casas de show da cidade de Porto Alegre, né? É verdade. A gente tem uma cena muito forte dentro dessa música. Se a gente puder lembrar, alguns anos atrás, isso não acontecia ainda, né? A gente tinha alguns grupos, alguns compositores aqui, mas não era essa efervescência que está acontecendo hoje em dia, inclusive das casas noturnas de Porto Alegre, que estão se adequando e trazendo esses grupos, né? A gente tem diversos grupos surgindo e essa cena, enfim, a gente tentou representá-la da melhor forma esse ano, também fazendo aquela conexão com São Paulo, com Rio de Janeiro, que é onde acontece a coisa também, né? E a possibilidade de trocar um intercâmbio entre os artistas daqui. Exatamente, exatamente. Intercâmbio entre... Porto Alegre sempre fez essa música, a gente está no centenário do Tulipivo esse ano, né? Estávamos no centenário do Lupicínio Rodrigues ano passado, ou seja, a gente sempre teve compositores e essa integração se faz muito necessária hoje em dia para mostrar que a gente também faz essa música, tem muito choro e samba aqui. E qual é a próxima música, Gabriel, por favor? A próxima música é do mestre Atalfo Alves, então, Eu Não Sei Dar a Deus. Por favor. Eu não sei dar a Deus a ninguém Sem o meu pranto cair Eu nem sei iludir O meu coração Com um sorriso em vão Eu tentei Esconder, mas quando ela disse adeus Eu chorei Falo alto, até grito Eu chorei Como de fato eu acho até bonito Chorar por seu bem querer Nos versos de um poeta consagrado Eu li muito bem Chorar O seu amor não envergonha ninguém Mas eu chorei Porque muito homem Eu não sei dar adeus a ninguém Sem o meu pranto cair Eu nem sei iludir O meu coração Com um sorriso em vão Eu tentei Eu tentei Eu tentei Esconder, mas quando ela disse adeus Eu chorei Falo alto, até grito Falo alto, até grito Eu chorei Como de fato eu acho até bonito Chorar por seu bem querer Nos versos de um poeta consagrado Nos versos de um poeta consagrado Eu li muito bem Chorar O seu amor não envergonha ninguém Mas eu chorei Porque muito homem Eu chorei Porque muito homem Eu chorei Porque muito homem Então lembrando A festa da MPB Acontece na quinta-feira A partir das 20 horas No Teatro Sinduscom Na Avenida Augusto Maier 146 Ingresso e estacionamento Grátis Queria agradecer a presença Do Matias Do Gabriel E do Cabelo O Estação Cultura de hoje Vai encerrando por aqui Com esse convite musical Para mais essa apresentação No Sinduscom E a gente volta amanhã Com mais Estação Cultura Ao vivo A partir das 11h30 da manhã Tchau, tchau Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Numa noite de luar Assim O mar da solidão pra minha E o vento a soluçar Pedia Que fosses sincera Para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços De outro amor Eu fiquei chorando E eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sua estátua Sua estátua Com compaixão Com compaixão Deste infeliz Por que sofrer Por que sofrer assim E o vento a solução E o vento a solução